Olá, amigos, nos encontramos mais uma vez no programa Plantão de Respostas do Centro Espírito União, onde conversaremos sobre questões que hoje foram fechadas a respeito da mediunidade, que foram encaminhadas pelos frequentadores, pelos trabalhadores e pelos membros dos grupos de estudo da doutrina espírita, o GED. Tudo isso, nós conversaremos à luz da doutrina espírita. O que é mediunidade? No livro dos médiuns, na questão 159, o Espírito da Verdade nos esclarece que toda pessoa que sente a influência dos Espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Portanto, todos somos médiuns. E ela pode ser chamada mediunidade generalizada, como dizia o nosso Herculano Pires no seu livro Mediunidade, chamado Mediunismo. Todos nós temos essa faculdade. E na questão 459 do livro dos Espíritos, muito famosa, Kardec pergunta à equipe do Espírito da Verdade se os Espíritos interferem no pensamento do homem. E eles respondem, muito mais do que vocês imaginam, frequentemente são eles que pensam por vocês. Se nós sofremos a ação do pensamento alheio em nós, seja no Espírito encarnado ou desencarnado, nós somos médiums. Então, a mediunidade é a capacidade de sentir a influência do plano espiritual sobre nós. A mediunidade é uma condição espiritual ou física? Bom, também no livro dos Espíritos, na questão 27, diz assim, que só existem três coisas no universo, Deus, o Espírito e a matéria. Tudo é consequência disso. Tudo deriva disso. O Espírito, ele guarda toda a capacidade evolutiva das suas conquistas. E nos mais diversos mundos, o Espírito se reveste de um corpo perispiritual, o perispírito. O perispírito, por sua vez, recebe o nome hoje na ciência espírita de modelo organizador biológico. Ele organiza o corpo físico no processo reencarnatório. Vejamos, o corpo físico é consequência da atuação do perispírito, que por sua vez é consequência da atuação do Espírito. Assim, nós observamos que tudo que o perispírito tem e tudo que o corpo físico tem vem do Espírito. Ou seja, a mediunidade não foge a nada disso. A mediunidade é uma característica espiritual da evolução do Espírito, uma aquisição da evolução espiritual, com apetrechos, com mecanismos, com ferramentas, com equipamentos, com órgãos físicos, para que haja manifestação dessa faculdade humana, quando o Espírito está encarnado. Dessa forma, as manifestações da mediunidade também se refletem no organismo físico? E como? Embora grosseira o nosso organismo físico, nós sentimos. Nós sentimos uma parte das coisas. Olha só, os nossos olhos só conseguem ver um espectro da luz, um pedacinho da luz. As nossas orelhas só ouvem uma parte da vibração dos sons. Assim, o mesmo acontece com o olfato, com o tato, com o paladar, que cada um tem seus limites e seus ganhos. No campo mediúnico, da sensibilidade mediúnica, também acontece isso. Nós não conseguimos sentir tudo, mas absorvemos. Nós ouvimos os sons, eles nos chegam, mas a gente não consegue absorver. Assim como os espectros da luz, eles nos chegam, a gente não consegue absorver. Mas no campo da mediunidade, a gente absorve tudo. Nós somos uma esponja nesse campo energético magnético. Embora não sintamos, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 81, onde eles falam sobre, o Espírito da Verdade fala sobre obsessão. Diz assim, a obsessão é uma atuação persistente de um espírito mau sobre uma pessoa. E apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Se a espiritualidade inferior tem essa capacidade de atuar sobre o nosso corpo físico, imagina a espiritualidade superior que vem com a misericórdia divina, com uma potencialidade muito maior para nos assistir. Então, a mediunidade age sobre o corpo físico, sim. E nós sabemos, quem tem médium dentro de casa, como é que eles ficam diferentes. O que eles sentem de diferente nos dias dos trabalhos? Os equipamentos médicos são capazes de diagnosticar essas condições físicas nos diferentes médiums? Bom, nossa medicina avançou, como toda tecnologia humana. Aliás, a medicina é uma ciência aplicada, que utiliza o conhecimento de outras áreas das ciências dentro da medicina. Mas ainda está longe de desventar mistérios corriqueiros. Os médicos sofrem com diagnósticos e problemas diários, ditos enigmáticos. Sabemos que os equipamentos ultramodernos têm limites, além de alcançar uma pequena parcela da população. Isso sem falar que os tratamentos médicos ainda são heróicos. Nós fazemos sofrer as pessoas para que elas possam melhorar. Bom, e ainda mais, isso sem falar ainda, que a nossa medicina trata doenças e, muita vez, sem saber a sua origem. Eu brinco, dizendo que pode perguntar para o médico como que aconteceu isso. E ele sabe explicar o desenvolvimento da doença, porque para isso ele estudou. Agora, perguntar por que eu fiquei doente, é difícil essa resposta. Então, nós sabemos que todo adoecimento vem do espírito, por manifestação do espírito em desequilíbrio. Encontrar esse tipo de alteração é muito difícil. Então, nós ainda vivemos na nossa medicina coisas grosseiras, mas vamos esperar o nosso futuro. Os chamados médiums ostensivos são pessoas especiais? Ou seja, a mediunidade só ocorre em alguns poucos? Médiums somos todos, naquilo que nós chamamos de mediunismo. Médiums em tarefa são em menor número. E médiums em missão, os chamados missionários, são raríssimos. Então, no livro dos mensageiros, o nosso André diz assim, referindo-se ao centro de mensageiros de nosso lar, que médiums e doutrinadores só de nosso lar saem a centenas todos os anos. E de outras colônias espirituais, muito mais. Tarefeiros do conforto espiritual, mas raros triunfam. A prática totalidade deles se perde. Alguns fazem a sua tarefa parcial. E muito raros são os completistas. Por que que é isso? Porque ele diz assim, quase todos nós ainda estamos ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformam a personalidade. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que prática totalidade dos homens que se encontram aqui na Terra são espíritos endividados e imperfeitos. E os médiums fazem parte desse grupo. Veja bem. Porque não estamos quites com a economia divina. Por outro lado, as pessoas idolatram os médiums. E o nosso Emmanuel, no livro Pensamento, Mediunidade e Sintonia, desculpe, ele pede para que esse tipo de coisa não aconteça. Que a gente não procure o médium como se for um ser especial. Que tenha acesso à espiritualidade como ele bem quer. E que ele pode conseguir coisas que os seres humanos comuns não conseguem. Para procurar o médium como um espírito necessitado. Um trabalhador de Jesus. Que tem limites. Não pergunte a ele na esperança de que ele tenha todas as respostas. Não peça a ele coisas que ele não possa alcançar. Dê a sua condição de colaboração ao médium. Como dizia o nosso Chico. Não me deem qualidades que ainda me esforço por tê-las. Não me deem qualidades que ainda me conhecem.